Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Fireplayers, tô aqui divulgando o servidor de... Mano, acho que é o primeiro servidor que eu tô divulgando aqui de 2020, tipo, dessa série de divulgando servidores, que é o Hill Servers Mano, hoje a gente vai entrar aqui no Rank Up AP, que tem umas novidades muito massa, vamos nessa, entrei Bom, começando aqui, escolha sua classe Assassino, mais 100% de dano Paladino, mais 20% de defesa, mais 100% de vida Berserker, mais 30% de dano E... cura 50% do dano que causa, tá ligado? Mano, é mó chave, daí você escolhe uma classe dessas que eu falo pra vocês rapidinho aí Classes, ao entrar no servidor você deve escolher uma classe Cada uma tem vantagem na hora do PVP ou PVE Escolha, com sabedoria Itens da Dungeon, adicionado novos itens que defendem a porcentagem da armadura ou outras coisas, tá ligado? Ou dão, tipo, um dano muito grande Itens variados apenas no PVE, tá ligado? Contra mobs e... da Dungeon, tá ligado? Ouro grátis, adicionado comando barra ouro Que transforma, que transforma seus blocos e... tipo, ouro transformar Que transforma seus blocos de ouro em ouro Para conseguir comprar as coisas na loja de ouro sem gastar Tipo, mano, é muito incrível esse sistema Além disso, você consegue ouro apenas ficando online Tipo, botando no servidor e reportando bugs, é muito chave Você escolher numa classe dessas, mano, daí você tem a escolha, né? Assassino, Paladino ou Berserker Eu vou ver aqui, ó, o Paladino, ele... cadê? Confirmar? Ah, eu confirmei no Paladino, já era Agora eu sou Paladino, eu até cliquei errado ali, mas... ah, mano, já era Bom, sendo Paladino tem aquelas vantagens lá e tudo mais, né? Que nem eu tenho 20% de defesa e outros porcentagens lá, né? E o que? Aqui é o spawn do servidor E, mano, vamos dar um barra ao ar, se eu não me engano Escrevi tudo errado Vamos, ó, minas, arenas, portais e trocas Vamos aqui em trocas direto A gente tem a chave Que, como eu falei, ó, tem os negócios aqui, ó Pra você emparar, né? E também tem a loja de ouro, lembrando, né? Tem a loja de ouro Ó, 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 mano, é muita coisa Primeiro de tudo, é um barra mina Pra gente começar, né? Ó É, relíquias Mano, tem requisito para melhorar seu rank Recado ancestral Troca no barra trocas Mais informações na mina, né? Mano, é, nossa, top Barra kit Vamos pegar aqui o kit Kit do rank Que é o coringa, né? Que eu sou o primeiro E não veio Ahn Kit minerar Especial Não sou VIP Eu tenho que pegar o minerar Hehe Que é uma picareta Trã 10 Nossa, tudo 10 Então, nossa Ahn, e já tá vindo aqui As relíquias Olha só que bacana Eu não vou cair isso aqui não, mano Nem ferrando Hehe Eu vou minerar assim mesmo Eu já tô no level Vixi Vixi Eu tô no que sobe, galera É muito raro É OP, né, mano? Tá ligado Vamos dar uma mineradinha aqui de boa Só pra Hehe Vem mais Muitos mais itens E como tem ali Mano Nossa, velho Calma, né, mano? Que Esse servidor aqui tá cheio de novidade Minerar mais um pouquinho aqui Só pra dar aquela atenção Na mina, né? Tipo Aquela farmada Linda e bonita Que é bom, né? Ó Acho que assim já tá ótimo O que manda a gente fazer é Barra Relíquias Barra Relíquias Transformar Esse comando O louco Como é que escreve isso aqui? Barra Relíquias Transformar Tá certinho Barra Relíquias Barra Relíquia Barra Transformar Barra Troca Será? Calma aí Barra Trocas Calma aí que a gente vai ver isso aqui direito Tem as chaves aqui Tá Aqui Eu recebi esse recado ancestral, né? Que deve ser isso aqui, ó É Que daí troca por uma chave ali Bacana Daí aqui pra frente As poção Troca No suporte Efeito Tudo com Q Ali, né? E aqui tem mais maluquinho com Q, né? Tem caixa Que dá pra trocar Tudo por chave, galera Mano Tudo por chave, ó Esse aqui também Capricareta melhor Pá Tipo Ó isso aqui, ó Level 21 É só pra 5 E a última aqui É level 11 Com 21 De inquebrável Meu Deus E a espada A última aqui É a 21 21 11 11 Nossa senhora Tem o portalzinho aqui É Da hora O lugar aqui dos portais E aqui tem o guia, né? Ó Tem as dungeon Uma aqui nas dungeon Que Mano É que tem que matar os bichos, né? Ó Olha só os bichos ali E o negócio fica doido Pra cá, né? Tem mais aldeão aqui Que tem várias trocas, ó Tem isso aqui Nossa, véi Tem os fragmentos dos monstros Que dropa pra cá, né? Tá ligado? Troca do assassino Do paladino que sou eu Que tem um monte aqui E do berserker Ó Não Mano Que da hora O paladino tem um monte Tem um monte De coisa Caraca Beleza, né? E Tá Não vou entrar ali Porque vai dar ruim Que é a dungeon, né? E Vamos pra próxima Que é As warps aqui Vamos aí Ah Vamos aqui na arena Rapidinho Não Vamos ver a arena não Vamos nas minas Dá pra escolher normal PVP e VIP Vamos na PVP Oh Esmeralda Bacana E Um barra vender Tem? Tem barra vender, ó Que ficou aqui os lápis azul Vamos vender tudo Apenas pra VIP Então vamos clicar aqui Já consegui um bom dinheiro 43 bilhões E Indo aqui na loja A gente tem a loja de ouro, né? E a loja de prata Aqui Olha só, mano Tem umas coisas aqui Ferramentas Spawners Vamos aqui em Spawner Que é a prata que eu tenho Porco, porco 100 trilhões Eu tenho um bilhão, mano Nossa Tudo um tri Tá Vixe Daí Quebra Toque suave 10 bilhões Suave Deixa eu ver aqui O que que Máquinas Uh Quanto? Um bilhão? Pilão? Ah, vamos pegar, né? Já tenho aqui Mano Pelo que eu entendo Galera Barra máquinas A gente vai farmar um pouquinho Com máquina aqui Porque o negócio Dá dinheiro mesmo Tá ligado? Ó Aqui Você não tem dinheiro suficiente Para comprar pilhão? O louco Como é que eu faço Para o promote? Botão direito Para comprar 50 Para comprar Ah, fica com 3 Plot E auto Vamos lá Aê Comprei E Bom Vamos com essa máquina aqui Elas juntas Elas juntas Aqui Tem 3 máquinas E Vamos tacar o combustível Aqui Nossa Beleza Galera Pelo que eu Tô ligado Isso aqui Vai pegar rapidão E Máquina de pilão Por incrível que pareça Que o negócio é bom Pra caramba Máquina de pilão Barra vender Da trigo Ó o tanto que já deu 45 bilhões Entendeu? É Muito E Vamos deixar aí, mano Assim que funciona Pra gente Nesse servidor É É Assim que eu tô ligado Pra ficar ricão Isso aqui é 10 Bilhões 100 Milhão Bilhão É Trilhão Dá pra comprar até de slime Galera Ô Loco Farmá de slime Aqui Que dó Dá pra pegar aqui Mais Duas Hihi Nossa Vai Vai Vamos adicionar tudo aqui Cadê? Barra máquina Vamos pegar o combustível aqui Aí Beleza Assim vai formar Mano Já rápido Já ó Que aqui no barra vender Já tô com 73 Nossa Suave galera Se eu der uma mineradinha ali ainda Barra mina Que Lógico que eu vou dar uma mineradinha rapidão Deixa eu Será que funciona isso aqui de relíquia Se eu deixar desse jeito Vamos ver Funciona É Beleza Não junta não Estranho Vai Vamos minerar aqui mais um pouco Nossa Agora que eu ouvi Tá sem som Mano Que chato né Vamos colocar aqui ó Assim que diz Bugo Minerscraft Aí Nem tinha percebido Mano Ó Yeah Beleza Bom galera Acho que é isso Vamos dar um PH Voltar pro meu plot Barra Plot H E Vender Vender tudo que eu já farmei também ó Farmei 45 bilhões Aqui já tem 417 milhões Beleza Daí Aqui Vender os Bregets Aqui ó 700 milhões Beleza Nossa Por incrível que pareça A mina Dá mais dinheiro Por enquanto Máquinas E Dá pra mim comprar mais Quartes Lime Como eu vejo que Se acabou o combustível Acho que deve vir Aqui no chat né Tipo uma mensagem Mas bom galera O que que tá faltando aqui Pra gente mostrar Barra warps Portais é Esse lugar aqui né Que eu já vim E Tá Tem um spawn P4 free P4 free Ah não vai entrar não Drops Que é os meus né O menu O baú do fim Que é meu também Tipo isso aqui ó Lobby E o lixo né Ah Bancar de trabalho Pra mexer Tipo vamos ver a loja de ouro Que tá faltando ó Tem itens Permissões Dangerons Vips Caixa misteriosa Outros E picaretas Mais uma pele todas Valor se comeu Ah São dinheiro Que da hora Barra plot h de novo E Vamos dar um barra vender aqui Olha o tanto de inspiração que eu tenho Que da hora Barra vender É Acho que já até acabou O combustível das máquinas Barra máquinas Vamos farmar mais uma vez Um pouquinho E de slime Dá pra pegar aqui Deixa eu ver Barra vender de novo Tá Vamos remover Colocar tudo em uma né Tá ligado Aqui Não Aê galera Pronto Aqui tem Cinco Aqui E aqui Beleza Até agora o negócio vai farmar né Que vocês já tá ligado Que eu não tô entendendo É o barra relíquias Transformar 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 Aê Certinho Agora Transformei As relíquias foi pra cá Ufa Aqui ó Relíquias transformar Barra vender Aqui ó Também Só pra dar uma bisoiadinha Aqui o tanto que já tem Bastante Nossa Bastante Parado né Bom Galera Vou encerrar o vídeo por aqui E mano É da hora demais Servidor aqui Eu tô com vontade De jogar mais ele aqui né Se vocês querem mais vídeo aqui Deixa muito like E é nóis galera Lembrando que o IP tá na descrição O site também Caso queira adquirir um VIPzinho aqui né Lembrando que eu tô Comecei sem VIP né mano Mas tem uma galerinha aí Com VIP nobre Que mano Muito bom velho É nóis galera Tamo junto Se você tem algum servidor Quer que divulgue Aí embaixo tem o meu contato pessoal né Manda mensagem lá no meu e-mail E é nóis galera Muito obrigado Seja com o meu vídeo até aqui Um forte abraço E fui Tchau